É um curso, aí nós ficamos vindo de lá pra cá direto, Itacuaraçu, né? É, aí nós ficamos indo lá em Itacuaraçu direto. Mas o que é que é menino lá no... Depois da escola. Depois da escola, mais pra frente. Tem o... Ah, não, eu tô com frio. Tem aquele outro menino, sou... Não esqueço o nome dele. Quem é menino que é casado com Sandra, sou? Quem? Com Sandra. Antônio. Antônio. Puxola. Meu filho ou... Como é que chama quem é menino? Não, sou não, é quem é menino filho de Sandra. Henrique. É. O senhor vem lá? Não, Henrique tá grande. Tá grande. Ah. Eu tô bem pra lá, não. Eu não vou mais casar com ele. Eu tenho problema com ele. Ah. Eu não saio, não faço nada. É aquele problema, é aquele problema antigo seu. Oi? O problema é aquele problema antigo seu. Você lembra disso? Eu lembro. Eu... Eu tinha vontade de andar cavado, discreto, tudo. Os meninos achavam que discreto, eu tinha vontade de discreto andar, você lembra? Eu lembro quando era. É ruim explicar demais, não é? Ah, nosso Deus. Mas não conseguiu um outro jeito de arrumar isso aí pra melhorar nada, não? Eu tinha que fazer tratamento, eu ver. Eu acho que a gente tinha que fazer o que é mais novo, hein? Ah. Será que tem chance de fazer e ficar bom ainda? Que você não faz agora? Eu não sei. Será que tem chance de fazer? Se você quiser, a gente tá seu. Eu fui com a sua, a gente faz os negócios, aí o meu pai fica mexendo com o meu filho. O Antônio de Novo Leão, ele quer assim também ajeitar tratamento, não tá fazendo. O problema é mexer com o senhor, a pessoa não deve trabalhar. Aí fica parado? Fica. Ah, mas você cada um tá pior, assim. É? Cada um que passa, fica pior. Mas você sente dor? Sente, você vai andar, sente peso, assim, né? O peso, a pessoa vai andar, assim, né? Ah, entendi. É, é meio difícil. O seu pai falou que tinha um menino lá, só no Novo Leão, talvez, ia mexer pra você. É... O pior é que esse negócio, assim, cada um que passa, fica pior. É. Você tem que fazer antes de 18 anos, viu? É, você já vai fazer de 18 anos quando? Eu sei, eu não disse esse negócio, eu já tô fazendo de 18 anos. Ah, tem aquele outro menino também, sou. Eu não sei se eu lembro, você andava, eu acho que eu andava bem, assim. Andava, andava, não corria pra baixo ou assim, ué. Não, você tá lembrado, velho? É, eu não pegava passarinho, ué. Pois é. Você tá lembrado, não? Estou, ué. É, ué, você não sabia, se não, não pegava passarinho. É porque eu tava lembrado, você andava bem, porque eu andava melhor nessa época. Ah, na época eu tava melhor, cortava e tudo, hein. Tinha aquele outro menino, sou, que eu não sei o que que ele é seu, eu... Ah, eu não sei, eu não entendo dessas coisas. oi? porque filho de Zé João Paulinho é cunhado é seu, seu seu cromo assim, você fala? não, ele é sogro ou cunhado seu? de quem? ah, isso não foi isso, né? ah, eu não sei, eu não entendo dessas coisas eu também não e aquelas meninas, elas estão grandes? Camila? é, a Priscila tá, tá grande não, a Priscila nem a Camila não casou, ela está namorando, né? tá bom agora você formou já? você está, está no primeiro ano primeiro ano primeiro ano primeiro ano você formou? formei tá eu parei de... atrapalhar uma vez ué? atrapalhar tá, não hoje é sábado, né? eu parei por causa disso meu negócio atrapalha até estudar mas não tinha como você estudar